Em 2011, Denise recebeu uma notícia que mudaria sua vida por completo. Ela foi diagnosticada com câncer de mama. A tubaronense passou por vários exames e enfrentou a quimioterapia durante um ano. Hoje, curada, ela é exemplo de superação depois de meses tão difíceis. Um nódulo maligno que tinha que entrar em todo o processo de cirurgia, de tratamento, de quimioterapia, de rádio. E aí foi um ano assim bem atribulado, um ano que eu fiquei encostada no auxílio-doença, mas foi um ano de superação. Na luta contra a doença, Denise foi uma das pacientes acolhida pelo grupo voluntário Beija-Flor, que presta atendimentos no Hospital Nossa Senhora da Conceição. Na época, recebeu assistência psicológica, o que contribuiu para que ela conseguisse seguir com o tratamento. Como tu não é envolvida com esse tipo de problema, tu não sabe. Tu está bem alheia ao que acontece. Então, com o grupo te dando toda essa informação, nossa, tu fica muito mais ligado em tudo que está acontecendo, o que tu pode fazer de bem para ti. Além do apoio psicológico, o grupo Beija-Flor começou recentemente a dar auxílio jurídico para os pacientes. Nos encontros, eles tiram dúvidas e podem ter mais conhecimentos sobre os seus direitos, por serem pacientes oncológicos. A gente sabe que quem faz esse tratamento, quando eles fazem a quimioterapia, a radioterapia, eles ficam muito ruins, eles ficam com enjoo, eles ficam aborrecidos, eles não querem papo, eles não querem nada, eles querem ficar no cantinho deles. E agora com esse nosso projeto, o que acontece? A gente está trazendo o nutricionista, o psicólogo e o advogado, que no primeiro encontro a gente falou o que eles tinham vontade, agora de imediato. E todos falaram, nós queremos o advogado, porque a gente sabe de muitas pessoas que não sabem do seu direito. Muita gente não sabe, mas mediante a atestado médico, o paciente oncológico pode requerer vários benefícios, como a liberação do FGTS para o auxílio nos custos do tratamento. Permite isso, não só o FGTS que ele seja titular, como o esposo pode requerer a liberação do seu FGTS para ajudar a sua esposa, ou um filho para ajudar a sua mãe. Em virtude da doença, o paciente pode desenvolver várias limitações motoras. Nesses casos, ele pode ter o direito à isenção do pagamento do IPI na hora de comprar um carro. Ter uma redução na compra do veículo, desde que faça um processo junto à Receita Federal, por ser o IPI um tributo federal. E se for a questão do IPVA, e se ele também tiver a doença que limitou a movimentação dos membros superiores ou inferiores, comprovando essa informação, também é isento do IPVA. Em Santa Catarina, depende dos estados, aqui em Santa Catarina, pleiteia e esse benefício é concedido. A isenção do IPTU para pacientes oncológicos varia conforme a legislação de cada município. Mas aqui em Tubarão, o paciente pode solicitar esse direito. Mas aqueles portadores de necessidades que acabam limitando o seu labor, o seu trabalho, também tem esse benefício. Só que o que a gente alerta é que essas pessoas tenham clareza no requerimento. Não adianta simplesmente dizer que está em auxílio-doença pelo INSS. Tem que dizer que recebe do INSS o auxílio-doença, porque ele está proibido de trabalhar em virtude da doença que tem. Então essa limitação dele do trabalho é que dá direito à exenção do IPTU. A Constituição também prevê a garantia para o custeio da compra dos medicamentos necessários. É importante, e foi isso que eu quis destacar hoje aqui na conversa, que as pessoas saibam distinguir aquele medicamento que ela tem condições de comprar, tipo uma aspirina, aquele medicamento que o governo federal já dá, por exemplo, a losartana para a pressão ou qualquer outro remédio para diabetes, daquele medicamento específico para o problema oncológico que ela está vivendo. Então para tratar do câncer ela precisa do medicamento X, que ela faça um procedimento, um processo, um pedido na prefeitura ou no estado somente para o medicamento X. E se eles negarem, aí sim procure um advogado, e o advogado propõe a medida judicial para ir buscar do judiciário essa tutela, que é essa garantia do direito constitucional.